Capítulo treze Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou êmpula branca, que estiver na pele da sua carne como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne, se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Mas se a êmpula na pele da sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por sete dias. E ao sétimo dia, o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros sete dias. E o sacerdote, ao sétimo dia, o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo, apóstuma é, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se o apóstuma na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se o apóstuma na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo, lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até aos seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo há imundo, a carne é imunda, lepra é. Ou tornando a carne viva, e mudando-se em branca, então virá o sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne, em cuja pele houver alguma úlcera, cessará, e em lugar do apóstomo vier inchação branca, ou êmpula branca, tirando o vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote, e o sacerdote examinará, e eis que, se ela aparecer mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, pelo apóstomo brotou. E o sacerdote, vendo-a, eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por sete dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga é. Mas se a êmpula parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apóstomo é, o sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou, quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver êmpula branca, tirando-a vermelho ou branco, e o sacerdote, vendo-a, e eis que o pelo na êmpula se tornou branco, e ela aparece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura, portanto o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é. Mas se o sacerdote, vendo-a, e eis que na êmpula não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por sete dias. Depois o sacerdote o examinará ao sétimo dia, se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se a êmpula parar no seu lugar, e na pele não se estender, mas se recolher, e incheção de queimadura é, portanto o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é de queimadura. E, quando o homem ou mulher, tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha é, lepra da cabeça ou da barba é. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por sete dias. E o sacerdote examinará a praga ao sétimo dia, eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por sete dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao sétimo dia, eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, e mundo está. Mas se a tinha, a seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou a mulher tiverem êmpulas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que, se na pele da sua carne aparecem êmpulas recolhidas, brancas, posta-la branca é, que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça, meio calvo é, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que, se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando-a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote declarará totalmente imundo, na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do luproso, em quem está a praga, serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará, imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arreial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga, e encerrará a coisa que tem a praga por sete dias. Então examinará a praga o sétimo dia, se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra ruidora é, imundo está. Pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra ruidora é, com fogo se queimará. Mas, se vendo-a o sacerdote, a praga se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga, e o encerrará, segunda vez, por sete dias. E o sacerdote examinando a praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está. Com fogo queimarás, praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido, depois que for lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. E se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brutante é. Com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a veste, ou o fio urdido, ou de tecido, ou qualquer coisa de peles, que lavaras, e de que a praga se retirar, se lavará a segunda vez e será limpo. Esta é a lei de praga da lepra da veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo, ou para declará-lo imundo.